É gente, baita desafio. Baita desafio. Isso é pra profissionais. Isso não é pra gente não. Nós vamos protestar. Vamos protestar, gente. Pelo amor do guarda. Como é que pôde uma coisa dessa, véi? Cida, você já tá sofrendo? Você já tá sofrendo? Eu tô desesperada. Agora, Mônica, escolhe quem é o próximo a girar o bingão. A Cida. A Cida. As duas amiguinhas, né? Já saquei tudo. Eu queria o cinemônio. Eu queria o cinemônio. Eu queria o cinemônio, vamos trocar. Então gira aí. Não tem saída, tem que encarar. Opa, opa, já caiu, já caiu. Já vi. Já caiu. Rã. Que delícia. Rã, é bom? Eu gostou. Pode furar, pode furar. Rã, pula. Não é coisa de Jesus ali, aquela rã naquele momento. Eu estou muito aflita com essa rã aqui na minha frente, mas eu vou enfrentar ela. Cida, quem é o próximo a escolher? Tu. Quem é o próximo a girar o bingão? Minha amiga Du. Ah, sua amiga do carro. Agora eu, agora eu. Seja o que Deus quiser, me arrume, pelo amor de Deus, me arrume uma carne mais fácil de fazer. Mas em guia não, de jeito nenhum. Essa não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrou, entrou, entrou. Ups, sai pra lá você. Você tirou? Não. A enguia. E o que que eu vou fazer com esse bicho? Ai, ela tem medo. Eu nunca vi você encarar um desafio aqui e se dar mal. Quero ver hoje. Esse é o maior. O maior que eu já peguei. É a semifinal. É. Bom? Tudo bem, tô um pouco assustada. Como que você vai fazer? Tô um pouco assustada, mas tô pensando... Assusta um pouco. Eu concordo com você. Parece uma cobra, né? Como que você vai fazer? Eu pensei em fazer um filé, temperar com um pouquinho de água, limão. Cadê o limão? Aqui. Aí eu peguei o limão. Uai. Gente, será que eu deixei ele cair? Eu peguei o limão. Você não pegou? Peguei. Peguei o limão siciliano. Não sentei? E não cai no chão? Será que caiu? Tá brincando comigo, né? Danagem. E tô pensando em temperar, embrulhar na folha de alface. Americano? É, mas não achei a selva. Tá. Então embrulhar e fazer ela grelhadinha na frigideira pra ver se cozinhar. E fazer um purê de batata baroa. Maravilhoso. Pra acompanhar. Botou o sara aqui? Botou um pouquinho do sara? Não, tô esperando. Bota um pouquinho do sara agora que eu pego o sara, tá? Obrigada. Comprece, você vai em frente, tá? Oi, Helena. Se louca que você chegasse aqui pra dar um punch. Nós vamos pra Bahia com essa rã ou não? Não, a Bahia, a rã, não gostamos da Bahia não. Mas eu temperei bem. O que você vai fazer? Você vai pra França? Vou confitar isso aqui. As rãs já estão marinando. Temperadinha. Temperadinha com azeite, com bem pimenta. Você vai fazer grelhadinha mesmo? Grelhadinha na manteiga. Bem douradinha. Espero que fique bem sequinha, crocante. Não, é bacana. Você não pegou nenhuma erva fresca assim pra finalizar? Foi a fresca. Ah, meu Deus. E o molhinho? Fazer um molho de limão, não é? Eu vou pedir pros amigos também, não dá pra pedir pros amigos? Com as ervas, não é? O Cláudio tá cheio das ervas ali, ó. O que você precisa? Fala, minha filha. Viu? Grita. Vou lá. Uma salsinha assim. Boa sorte. Venha, venha. Cuidado com o ponto da rã pra ela ficar douradinha. Douradinha não ficar seca demais. Não ficar crua e nem cozinhar demais. Certo. Boa sorte. Obrigada, Helena. A senhora experimentou como é que ficou ou não? Experimentei. Gostou? Eu achei um sabor um pouco estranho. É um sabor, eu achei diferente de tudo que eu já vi até hoje. Foi um grande desafio. Espero que pelo menos esteja bem temperado. Primeiro que a senhora foi muito criativa. Que bom. Sabe que essa coisa de enrolar no alface pra assar é uma técnica muito antiga? Olha. E tá saborosa. Ela é mais firminha. Ela é feita. Talvez ela pudesse estar mais úmida, mas eu gostei. Eu achei interessante com esse alface. Que bom. Gostei da tua solução. Pra quem nunca trabalhou com guia, né? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Gostei. A rã não é minha zona de conforto. Nunca fiz, mas deixei marinar no azeite, na pimenta, no sal. Peguei os temperinhos, passei, glaciei nessa rã com manteiga. O que é isso aqui? Isso aí é um molho à base de manteiga, creme de leite e ervas. Quais ervas? Tomilho salsinha emprestada dos outros. Nunca me criei. Acabou pegando um pouquinho de carne. Suiã e Cláudio me emprestaram as ervas. Esses champiões de nata? De forma nenhuma. De forma nenhuma, menino. Qua? Estou pegando o seu pé, hein, Cláudio? Tá vendo? Você quer saber? É muito mais gostoso que bonito. Não fala assim que eu fico emocionada. A rã está no ponto maravilhoso. Nossa primeira fidelista me ajuda a parabenizar a Cida! Primeira fidelista! Não é pra chorar, é pra gritar e dar risada. É pra chorar de alegria mesmo. Só a Band pra trazer um programa que nos contemplasse, que os idosos não ficassem em casa e viessem aqui mostrar que também aprendem alguma coisa. Estou muito feliz. É pra chorar e agradecer. É só gratidão mesmo a vocês. Eu acho que tem mais um prato que chamou muita atenção. Eu gostaria de homenagear. Tem um prato realmente que foi mais exótico ainda. Que chamou bem atenção pra gente. É a Enguinha. Maria do Cabo, você é a segunda finalista. Meu Deus, eu consegui a Maria do Cabo no final do Masterchef. É um sonho. É um sonho acontecer. Um sonho. 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 Bolo, confeitaria. Caceta. É o meu carro. Vai. Você fez uma arte old school aí. É, é. O caminho foi... Você conseguiu fazer o que você quer dizer. Não, não consegui. Não, por quê? O que não deu certo? A ganache não deu certo. Você não botou a ganache? Não botei a ganache. E daí o que você botou? Aí eu fiz um pan de ló e aí botei um creme pâtissier e uma geléia de frutas vermelhas em cima. Tá bonito, hein? Tá bonito. Seu primeiro bolo, né? Seu primeiro bolo. Nunca fiz bolo. Tem licor de cerejas, alguma coisa assim? Não, tem licor de amêndoas. Ah, licor de amêndoas. Eu botei licor de amêndoas também no creme pâtissier, botei cumaru numa camada do pan de ló e baunilha, um favo de baunilha na camada de baixo. Talvez a ganache ter dado errado tenha te ajudado. É, pois é. A saber, né? Pois é. A Males que vem, parabéns. Tá nervosa, é? Hum, adoro o limão. Você pôs naquela forma com um buraco no meio de fazer pudim? Não. Não? Não, outra forma mesmo. É que aí no meio não ficou do jeito que eu queria. Aí você deu uma cavucadinha. É, aí... Deu um truque. É. Eu acho que talvez faltou um pouquinho de forno. Certo. Você estava muito quente, faltou um pouco meio. Certo. Mas ele tá saboroso. Sabor é de infância. Depois dos meus 15 anos, a primeira vez que eu fiz ele de novo. Porque eu nunca tive coragem de fazer. Nunca tive. A primeira pessoa... Mônica! Um bolo super fofinho, morninho, delicioso. Obrigada. Mais uma finalista, hein? É, Mônica! E quem vai subir com a Mônica foi quem teve a sorte e a coragem de fazer o primeiro bolo da vida aqui na cozinha do MasterChef. Eduardo, você está na final do MasterChef. Boa, Boa, Boa!